Desde que te foste embora Eu não sei da minha vida Até não sei mais quem sou Assim que tu me deixaste Que o meu peito magoaste Tudo que aí mudou Por mais votos que posso dar Eu não consigo entender Se hoje não te posso amar Qual é a razão? Sozinha nesta cama fria Eu não consigo perceber Porque este nosso destino Nos fez acabar É sozinha É que vou continuar chorando É que vou continuar sofrendo Mil e uma noites à espera de ti É sozinha É que vou continuar chorando É que vou continuar sofrendo Não me consigo esquecer de ti É sozinha É sozinha Sozinha Desde que te foste embora Eu não sei da minha vida Até não sei mais quem sou Assim que tu me deixaste Assim que tu me deixaste Que o meu peito magoaste Tudo que há em mim mudou E mais votos que posso dar Eu não consigo entender Se hoje não te posso amar Qual é a razão? É sozinha nesta cama fria Eu não consigo perceber Porque este nosso destino Nos fez acabar É sozinha É sozinha É que vou continuar chorando É que vou continuar sofrendo Mil e uma noites à espera de ti É sozinha É que vou continuar chorando É que vou continuar sofrendo Não me consigo esquecer de ti É sozinha É sozinha 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 É sozinha É que vou continuar chorando É que vou continuar sofrendo É que vou continuar sofrendo Mil e uma noites à espera de ti É sozinha É que vou continuar chorando É que vou continuar sofrendo Não me consigo esquecer de ti É sozinha 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 Sozinha